Gente, eu sou o Teus, tá ligado? É, eu sou o Teus mesmo É eu mesmo Rap Nerd Copyright É do Mega Rap, né? Mas, pediram aqui em live Tô pegando uma sugestão da live aqui, tá? É o Brabo Obrigado pela sugestão, Caio Gomes é o nome, tá? Do cara que fez a sugestão Rap mais insano dos vilões DBZ, Super Dragon Ball Z e Super, né? Ok, então vai falar dos vilões do Dragon Ball Z e do Super Beleza Eu assisti Dragon Ball Top Foda pra caramba Dragon Ball Z é o melhor anime que tem, tá? Desculpem Desculpem Mas, enfim, é isso Como tá vendo aqui Logo o céu de cara O Brabo E vambora! Se inscreve aí no canal, beleza? Ativa o sininho, deixa o like E deixa o seu sugestão nos comentários Pra lá a gente tá vendo aí Vou tá olhando tudo aí Quem sabe a gente tá trazendo pro canal É isso, tamo junto E bora pro play Mais insano dos vilões Repostado É do Omega Rap, hein? Verdade, né, mano? Tô até esquecendo Antigamente o Omega Rap Ele fazia mais rap, né? Mas rap assim No estilo rap mesmo Agora que eu tô reparando Caralho, rap é só trap, né, viado? Vamos ver, vamos ver Qualquer do seu trampo aqui Deixa eu ver o negócio Quanto tempo eu postar assim? Caralho, março de 2019 Tá Vamos ver a qualidade do Omega Rap nessa época O que é esse cara? O Omega Rap no Rap, velho Feliz A gente viu o bravo A gente viu o bravo O que é esse cara? Oh 17, né? Olha o seu Apelou o seu, hein, velho? A responsabilidade dele Nossa, o Burrã nessa época, velho Nossa, esse que eu ia me errar, velho Ajuda do pai Bravo Um bicho chato é o Kid Buu Esse era o mais bravo Óore, essência de hoje Nossa, né? Fusou de lá Desculpa, alto Seus atos me fazem querer, não é só eliminá-los Eu crio um mundo onde todos sejam esforgados Juro que trarei a paz no mundo, não me chamo usar Mas eu prometo ser a correção Já cansei de ver o mundo caindo em pedaços Nem que eu trago uma revolução O primeiro passo é matar o meu S-Negoas Eu me apossei do corpo de Goku Eliminei, matei sua mulher e filho Exterminei os Kalyoshin desse mundo Então Bills e Champa tiveram o mesmo destino Sem deuses da destruição Rufoscaria até os anjos e ninguém estaria no caminho Num corpo imortal, zero humanos é o meu objetivo Eu vou absorver sua energia pra mim Se já me temem, esperam me rejuvenescer O devorador de planetas me chamam assim E esse mundo ainda vai conhecer meu poder Trancafiado milhões de anos A pátria galáctica se treme Pois eu me libertei Ai, bode embombado E os recursos do universo eu me vingarei É um bode isso aí? Que porra é essa, velho? Acabou? Que isso? Acabou Top, mano, top! Gostei, nossa, muito diferente, mano Salve, ninja Salve, T-Vix Mano, muito diferente, cara Rap do... Rap mais são dos vilões Mega Rap Nossa, velho Mega Rap Nada a ver com o Mega Rap de hoje, cara Mas top, era top Da hora, da hora Gostei, mano Era bem rap mesmo Bem rap, né? Que agora Atualmente o Mega Rap só faz trap, né? Style trap e tal, pá Mas da hora, velho Da hora Não sei o que 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 É tipo assim, né? Mas é legal Top, gostei, mano Gostei, gostei Top O vilão mais top do Dragon Ball que eu achei O vilão mais foda Vamos lá Os três é foda Pelo menos os três principais lá Lembra que é o Cell Majin Buu e o Frieza Acho que eu vou de Majin Buu e Frieza, vai O Cell é da hora também, foda Tá ligado? Trouxe um dos momentos mais foda do Dragon Ball Que foi o Wuhan Super Saiyan 2 Tá ligado? Ferrando com ele Mas assim, os vilão que eu mais curti Assim, pá Acho que o Frieza e o Majin Buu, velho Os caras, gostei Esses vilão é foda Majin Buu, nossa Trocentas formas lá Só Deus pra matar aquela porra Mas enfim Top Eu não vou dar parabéns pra esse canal aqui Parabéns sim Parabéns por eu repostar E não conseguir perder o vídeo também Do que leu o Omega Rap Porque se tá aqui É porque o Omega Rap Deu ruim, né? Deu ruim pro Omega Rap Mas enfim Parabéns sim, né? Porque os caras Os caras conseguiu trazer Um som aí Que provavelmente muita gente deve gostar E que E que não dá pra ver mais no Omega Rap, né? Então é esses Rap Nerd Copyright Então Ele deve postar só esses Rap Nerd Que dá Copyright nos canais, né? Mas é legal, legal É legal isso aí, tá ligado? Legal trazer isso aí O povo gosta Ah, escolhi o vídeo Porque deu merda lá Opa, vambora pro Rap Nerd Copyright Talvez ele poste lá Tá ligado? É isso Legal essa ação aí Top É isso Tá bom? Top Recomenda mais vídeos pra mim Nas sugestões aí Tá bom? O Omega Rap Pode ser mais Dragon Ball Também tudo faz Recomenda qualquer coisa aí pra mim Vou tá olhando nos comentários Se pá não vai tá trazendo Beleza? É isso Tamo junto Vem pra nossa live, tá bom? Tamo assistindo One Piece Tamo assistindo Tati No Yusha Tamo assistindo O que mais? Vamos começar Vila de Saga E é isso, mano Vem pro nosso Discord também É o nosso grupo lá Link tá na descrição Fechou? Até o próximo vídeo E falou